Bom, vocês conhecem a família Best Car, né gente? Eles trabalham com muita credibilidade e permitem pra você a total segurança. Agora é a época de viajar, né Danilão? É, isso aí. Agora vamos manter seu carro em ordem, tá? E agora a gente tá com umas promoções aqui pra promoção de Natal, de viagem de final de ano, troca de óleo, filtro de óleo, a partir de R$ 59,90 já colocado. Esse preço aqui, ó, você não encontra em outro lugar. Com essa qualidade, eu te desafio. Agora você fala, puxa vida, tô corrido, tô sem tempo, liga aqui pro Danilo. Agenda um horariozinho e vale a pena levar a família pra passear com segurança total. Então troca o óleo, ninguém quer ficar parado na estrada, todo mundo quer ir, ó, passear e se divertir, não é isso, Danilo? É isso mesmo, tá? Vem pra Best Car, tá? Que a gente vai resolver o seu problema com o seu veículo e deixar ele perfeito nas condições e segurança pra você poder fazer a sua viagem. Telefone e endereço? É, telefone é 22290651, endereço Rua Cônigo Valadão, número 352, Golpo Uva, Guarulhos. Gente, olha aqui, ó, seu carro sempre perfeito pra você onde? Best Car Auto Center, vem pra cá.